Começou a gravar Vamos pegar a pulsa agora, né? Solzinho na cara, tá bom Forada do de São, repertório novo Vida nova, cara nova Sucesso do repertório mais estourado do Brasil Meu nome é Rodrigo Amorim, gravações E eu disse só, só, só tomando uma 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 Você tá na praia com a gatinha Meia vontade Aí liga pra você Tá fazendo o que, macho? Só tomando uma, velho Relaxa Meu nome é de só, só, só tomando uma Só, só, só tomando uma Só, só, só tomando uma Eu vou botar pra moer Que eu só gosto assim Chega o meu nome Fora da condição Fora da condição Vai, então, toma na coxinha Toca aí, vai Mas ela é toda organizada Eu só vivo na balada Ela não sai de casa, não Eu no meio da noite Arranjando um bombuzão Mas ela é toda organizada Eu só vivo na balada Ela não sai de casa, não Eu no meio da noite Arranjando um bombuzão E só, só, só Só tomando uma Só, só, só tomando uma Só, só, só tomando uma É ali que estou da medicina E aí, vai É ali que eu estou da medicina E aí eu não gosto de gasolina É ali que estou da esmagda Deixa eu da medicina, não É ali que estou Só, só Siga da moda Só, só, só tomando uma Só, só, só filmando por lá Só tomando uma Boa noite, exato Passou, tem a vida em passar Ó o que é isso Só o melhor, não gosta Só vivo na barata Ela não sai de graça, não Eu não tenho nada de arra Já não vou almoçar, mas ela é toda a cabeça E só vivo Paulino, cheira o cabelinho E pra mim, recebe para a carta Vem, é decisão, só, só Sem rumo, não sei, só, só Só tomando uma Só, só, só tomando uma Uma de formiga Ela estuda, medicina E eu não gosto de gasolina 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 Só, só, só Sem rumo, não Só, só, só tomando uma Só, só, só Sem tramado uma Agora Nilson 93 é firme de Moçarrão Só, só, sem tomando uma Só, só, só tomando uma Só, só Só, só Só, só Só tomar um rap É o mesmo que acontece Tá bem carregado, hein? Vou parar para a filmagem que está quase dirigindo já Vai para o senhor de novo, né? Sucesso 2013 do Forró da Curtição, todo mundo vai aprender a cantar comigo, viu? Não se para, mano! Se liga, se liga! Se liga, se liga! Só não vira o teclado! E eu digo assim, grava aí o JTR Gravações, Daniel Mineira e MCDs! Marcello, Marcello, Marcello! Marcello! Aquele baixo gostoso, aquele baixo gostoso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.